Signo de Virgem. Vamos aos virginianos da semana de 4 a 10. Gratidão a todos que estão me seguindo, que estão curtindo. Eu vou ficar muito feliz, muito feliz. Lembrando, né? Então, meus virginianos, vamos ver aqui qual que é a energia da semana de vocês. Vamos lá. Energia da semana dos virginianos. É uma semana importante, é uma semana de grande impacto, tá? Que fala sobre, não é nem decisões. Peraí, deixa eu abrir mais aqui, tô curiosa. Que fala sobre mudanças, tá? Sobre aquilo que você planejou, sobre aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Sobre qual caminho você vai trilhar daqui pra frente. Independente daquilo que você construiu e que você tem. E que já é seu. E que nunca vai deixar de ser. Mas que, na tua essência, virginiano, algo grita por preciso mudar. Preciso fazer algo, tá? Essa energia pode vir de fora de alguém fazendo algo que traga um desconforto pra você? Pode, tá? Porque eu sinto aqui coisas que vão meio que te tentar, tá legal? É a energia que fica ali, ó, cutucando-se, ó. Vamos mudar? Vamos fazer algo diferente? Entende? Algo precisa mudar. Seja na aparência, seja na atitude, na convivência com as pessoas, tá? É uma semana de grandes mudanças, tá? Impactantes, tá certo? Agora vamos observar, ó. Escreve aí pra mim, virginiano. Se você tá solteiro, tá? Escreve aqui pra mim. E já, logo em seguida, bota. Eu estou solteiro, mas não por muito tempo, tá? Porque a gente vai observar agora... Obrigada, Elisete! Porque, eu vou observar agora, se você é do signo de virgem, vai ter uma abertura, tem uma energia de abertura para relacionamento. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, virginiano. Vamos ver. Tem abertura para relacionamento, para o signo de virgem? Por que vocês estão controlando tudo? Por quê? Vou segurar tudo? Controle, mas... Tipo, não. Então, eu senti isso aqui, ó. Vocês controlando, sabe? Ó, a imagem que me vê, como se você estivesse ali, ó, parado ali num barzinho, tipo, bem sisudo, sabe? Num porte bem, tipo, não avança. Tô protegida, tô protegida. Então, vamos dar continuidade aqui. Ai, gente. Ai, gente. Olha. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vou ser sincera. Não estou sentindo uma grande energia aqui para vocês namorarem, casarem ou coisa e tal, tá? Eu sinto muito uma energia aqui que fala sobre proteção. Uma tendência gigantesca a vocês quererem ficar mais em casa ou, no máximo, né, a se envolverem com pessoas que sejam do mesmo jeito que vocês. Que tenham a mesma rotina que vocês, tá? E que não saia muito do quadradinho, tá legal? Tem gente chegando aí, tá? Tem gente chegando aí. Essa pessoa é interessante, tá? Mas, talvez, vocês... Eu sinto uma resistência. É como se vocês não fossem ainda conhecer de fato. É como se vocês fossem ficar olhando de longe, só observando, entende? Então, assim, tem novidade aqui para vocês, virginianos, tá? Fiquem atentos. E, assim, ó, na boa, vão com calma, desmancha um pouquinho essa total proteção que vocês estão, tá? Para se permitir conhecer essa pessoinha, tá legal? Agora, vamos observar os virginianos que estão em um relacionamento. Como que estão esses casais na semana de 4 a 10? Vamos ver a energia desses casais do signo de virgem. Abundância, felicidade, contemplação. Mas, por que vocês estão preocupados? A energia, ela começa muito boa. Aqui fala sobre o cuidado com a casa, melhorias na casa, tá? No relacionamento, muito controle, muito, tá? Uma energia aqui de muito controle com relação a tudo, tá? A parte que mais me incomodou é que, assim, eu senti aqui tanto cuidado, tanta proteção e tudo mais, mas cadê o romance, cadê o beijinho, o abraço, né? Cadê essa coisa aconchegante do casal, né? Bom, eu não estou sentindo isso aqui, tá? Eu sinto uma falta, que tem uma energia que fala assim, como se você estivesse pensando assim, poxa, poxa, bem que está faltando isso, seria tão interessante fazer isso, mas é como se vocês não vissem uma saída sobre como fazer, tá legal? Então, assim, meu conselho, aproveitem as oportunidades, tá legal? Porque aqui está falando muito sobre o acaso e não sobre o planejamento, tá certo? Vamos agora para o pessoal que está desempregado. Vamos ver se tem energia de trabalho para esses virginianos. Tem energia de trabalho para os virginianos que estão desempregados? Graças a Deus tem, para alguns pode ser até home office, tá? Para alguns pode ser até home office ou empresas pequenas, mas quero que vocês saibam que tem trabalho e pelo que eu estou observando aqui é carteira assinada. Seguinte, eu sinto vocês passando por um certo desafio, tá legal? Esse é um desafio pessoal, tá? Tem um certo desconforto, pode ser por conta que vocês vão ser realocados, né? Bom, enfim, mas tem uma mudança acontecendo, né? Aquela mesma mudança que eu citei no início da leitura, tá? Mas no final vai dar tudo certo. Aqui mostra estabilidade e segurança para vocês. E vamos observar agora os virginianos que estão trabalhando. Qual que é a energia para esses virginianos? Primeiro aqui me veio uma vibração sobre aprendizado, tá? Sobre vocês ter que quebrar um pouquinho a cabeça, se aprofundar em algo, tá legal? Aqui mostra uma energia também de se sentir, é quase um aconchego, tá? Se sentir bem onde está a trabalho. Nossa, que delícia! Isso aqui fala sobre aconchego, sobre se sentir bem, sobre se sentir seguro, estável, tá? Sobre poder aprender, desenvolver, expandir o próprio conhecimento, até mesmo buscar novas oportunidades, tá? Demonstrar o quanto você cresceu e se desenvolveu, tá legal? Então, assim, é uma semana muito agradável. Eu não sinto problemas com relação a colegas de trabalho e muito menos com clientes, tá? Aqui a vibração é sobre criar conexões, tá? Isso tá muito bom, mas muito bom, tá legal? É isso, virginianos. Bom, para você que quer uma consulta comigo, o meu telefone, ele está no início do perfil, tá? E quer mais? Caso você queira deixar o teu joinha aqui, eu fico muito feliz, agradeço muito. Deixa o teu comentário também, já se inscreve, que isso é muito importante para mim. Grande beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!